Pessoal, vamos falar sobre algumas pesquisas eleitorais que surgiram nos últimos dias, uma dando vitória pro Lula, outra dando vitória pro Bolsonaro. Vamos entender quem que tá certo, quem que tá errado nessa história, por que que tá divergindo tanto essas pesquisas, né? Essas notícias foram sugeridas por Lucas Pim, Peixe Aquático e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? E se quiser umas camisinhas maneiras de 1984 aqui, tem lá na loja do canal, tem o link na descrição, pimentanocafé.com.br barra visão libertária. Pois bem, olha que coisa, saiu a notícia, a pesquisa da CNT-MDA, que deu Lula com 40%, Bolsonaro com 32%. Pode parecer ruim, mas na verdade isso daí é metade do que deu a pesquisa anterior. A pesquisa anterior deles, em fevereiro, Lula tava com 42% e Bolsonaro tinha 28%. Então diminuiu 6 pontos aqui, 4 pontos pra Bolsonaro. Bolsonaro aumentou 4 pontos, Lula caiu 2 pontos. Então, ou seja, melhorou muito a situação pro Bolsonaro. Bolsonaro se aproximou muito de Lula. E ainda tá longe, segundo essa pesquisa, mas já tá muito mais próximo. Se continuar nesse ritmo, arrisca passar Bolsonaro em junho, como é a previsão da maior parte das pessoas, segundo tem dito o pessoal. Porém, ao mesmo tempo, saiu uma outra pesquisa da Quest, Genial Quest, que diz que Lula tem 46% dos votos e Bolsonaro tem 29%. Ou seja, Lula tem mais voto ainda do que a pesquisa de fevereiro e o Bolsonaro tem menos do que saiu nessa outra pesquisa. E aí os petistas, lógico, estão comemorando essa daqui. Não, porque olha só, inclusive fala aqui o pessoal daqui, o Matheus Leitão lá, tá comemorando, porque não é um grande sonho de Lula. Por quê? Basicamente o que diz aqui, segundo a pesquisa deles, é que se o Ciro Gomes sair da disputa, o Lula ganha no primeiro turno. E eu não tenho dúvida nenhuma que o Ciro Gomes sair da disputa vai ajudar muito a Lula. A questão toda é que eu duvido que o Ciro Gomes faça isso. O Ciro Gomes já há algum tempo não bica com o Lula. E, inclusive, os partidários do Ciro Gomes têm a resposta perfeita pra isso daqui. A pesquisa também diz que se o Lula sair, o Ciro ganha. Então, ou seja, ah, não, se o Ciro sair, o Lula ganha. Pô, mas se o Lula sair, o Ciro ganha também. Então, assim, no final das contas eu não acredito que o Ciro vá desistir. É lógico, isso não quer dizer muita coisa. Ele pode evitar, se esses números fossem verdadeiros, ele poderia evitar que a eleição fosse ganha no primeiro turno, mas no segundo turno vai ser Bolsonaro e Lula de qualquer jeito. Não tem outra alternativa, né? Agora, o meu ponto aqui é como é que pode darem pesquisas tão diferentes em duas situações assim. E estavam me chamando a atenção por um problema que é a chamada estratificação da pesquisa. O quanto eles separam, né? Em tese, pra você ter uma pesquisa balanceada, você tem que entrevistar uma amostra que seja representativa da sociedade como um todo. Então, que tenha, por exemplo, pessoas de baixa renda, de média renda, em proporção igual à da sociedade como um todo. A grande questão é essa. O que acontece nessas pesquisas? O pessoal faz essa estratificação com base no passado. E a verdade é a seguinte, não necessariamente os pontos que importam continuam sendo bem representados nessas estratificações. Essa é uma das formas que as pessoas usam para mentir na pesquisa. Se você estratifica a pesquisa de uma forma X, você acaba obtendo um resultado muito diferente do resultado que você esperaria ter, né? Então, assim, veja, essas pesquisas custam caro, o pessoal paga para fazer essas pesquisas. Não é barato. Eu não acredito que os estatísticos que façam essa pesquisa, que botem o nome deles lá, vão simplesmente mentir nos números, mudar os números. Não é isso. A questão é que estatística é um negócio realmente que dá para você mentir de várias formas, sem precisar, de fato, mentir nos números. Por exemplo, com o caso da estratificação. É um ponto que certamente está pegando. Eles estão considerando uma visão da sociedade brasileira que, na verdade, não é a real, não é a ligação real que tem com a realidade atual. Muita coisa tem mudado na sociedade brasileira com a informação descentralizada e distribuída. E é nisso que essas pesquisas se perdem. É por isso que você tem esse tipo de coisa. Olha só como é que foi o evento do Lula lá em Minas Gerais. O cara, em tese, é o líder das pesquisas. Pode ganhar no primeiro turno. Aí vai numa cidade em contagem. Isso aqui foi um ambiente fechado. Eles fecharam para evitar a presença de Bolsonaro. E só entrava o pessoal de camisa vermelha, de sindicato e coisa e tal. Mas armaram mesmo assim. Olha só quanta cadeira que eles botaram aqui. A área que eles espalharam aqui. Se você ver aqui o vídeo do cara, a área que eles separaram para o evento. separaram uma área enorme, está vendo, para fazer a coisa. E foi meia dúzia de pessoas lá. Ninguém. Olha, viu o banheiro químico ali? Botaram banheiro químico esperando um monte de gente em contagem. Não foi ninguém. Juiz de fora, a mesma coisa. Juiz de fora, ele foi lá, ele discursou num estádio também fechado. Eles têm tomado esse cuidado. A gente falou no vídeo de ontem, eles fizeram cadastro de petista. Certamente foram checar o e-mail da pessoa. Foram na internet, na rede social da pessoa, para ver se ela era petista mesmo e coisa e tal. Tanto que aqui não teve infiltrado para filmar como é que estava dentro do estádio. Mas teve filmagem da porta do estádio mostrando também que estava vazio. O Lula foi falar num estádio, se não me engano, no estádio do Tupinambá, lá em Juiz de Fora. Eu não tenho certeza. Eu morei em Juiz de Fora uma época, muito tempo atrás. Mas muito tempo atrás. Nem lembro mais direito da cidade. Enfim, de qualquer forma, no centro da cidade, o pessoal fez manifestação contra o Lula e tinha bastante gente na manifestação contra o Lula. Está vendo? Muita gente mesmo no centro de Juiz de Fora. Juiz de Fora é uma cidade que eu falo para vocês. Não tem nada que aconteça na política brasileira que Juiz de Fora não esteja envolvida de alguma forma. Pode ver os presidentes todos do Brasil. Teve algum evento em Juiz de Fora importante. Menos com o Lula. O Lula é um zero à esquerda nisso aqui. Nem fez força lá em Juiz de Fora. Então, como é que pode você ter esse tipo de manifestação tão grande a favor de Bolsonaro e não ter isso com o Lula? É curioso. Com o Biden e o Trump aconteceu algo similar. Mas naquela época tinha a pandemia. A pandemia agora não tem mais. Todo mundo pode sair na rua. Os esquerdistas não têm mais aquela desculpa de que ah, não, eu não vou sair na rua porque tem a pandemia e coisa e tal. Não tem mais isso. E continua tendo muito mais gente favorável a Bolsonaro do que Lula nas ruas. E o problema é esse. Esse pessoal está fazendo a estratificação da pesquisa errado. Estão considerando as pesquisas de forma errônea. E principalmente estão deixando de considerar que as pessoas elas têm uma capacidade de entender política e economia muito maior agora. O brasileiro sempre foi muito alienado em política e economia. Nunca quis entender muito disso. O fato continua. A maior parte ainda está nessa alienação. Não para para pensar nas coisas. E é por isso que a esquerda sempre fez tanto sucesso aqui. Porque a esquerda é aquele pessoal que coloca ideias fáceis, que parecem agradáveis, que não dão certo, mas que parecem agradáveis. Ah, tem que congelar os preços. Todo mundo sabe que isso dá ruim, que isso não funciona. Mas é uma ideia que uma pessoa que vai no supermercado e fica apertada ali e não consegue pagar a conta. É uma coisa que chama atenção. É um incentivo fácil. É uma proposta fácil. Enfim, isso não está acontecendo mais no Brasil. O Brasil o pessoal tem conseguido argumentar e discutir os assuntos. As pessoas não estão mais alienadas totalmente. Ainda tem muita gente alienada, mas o grosso da população já está mudando a visão. E aí está o cara aqui, o Robson Bonin, aqui da Veja, desesperado, porque fala assim, não como o Bolsonaro tem vencido Lula, Ciro e Dória no debate econômico. E aí ele está dizendo aqui, não, porque a esquerda tenta colar a coisa de está caro, a culpa é do Bolsonaro, e o bolsonarismo lançou o Fica em Casa, a economia a gente vê depois. Mas olha só, quem falava Fica em Casa, a economia a gente vê depois, era a esquerda. O que tem aqui, repara como é que eles estão injuriados, porque o povo não está caindo na lorota que eles plantaram. A lorota que a esquerda plantou foi justamente essa. Eles sabiam que aquelas medidas absurdas contra a pandemia iriam machucar a economia. Todo mundo sabia disso. Tanto que eles próprios falavam, Fica em Casa, a economia a gente vê depois. Por que eles fizeram isso com tanta tranquilidade? Porque eles sabem que o brasileiro, ah não, o brasileiro não está nem aí para a economia, não está nem aí para a política. Quando chegar lá na frente e tiver a inflação, a gente vai botar a culpa no Bolsonaro e eles vão acreditar. O que aconteceu? Não, a população está vendo que, olha só, realmente, o pessoal da esquerda falou isso. Literalmente eles falaram isso. Então, não foi o bolsonarismo que lançou isso. Não. Vai lá na época, nos tweets do pessoal da esquerda na época da pandemia, eles falavam exatamente isso. Fica em Casa, a economia a gente vê depois. A Rede Globo falava isso, literalmente. Então, o desespero desse pessoal é porque justamente eles estão lutando agora contra uma população muito mais instruída, muito mais capacitada, muito mais ativa no debate. Eles estavam acostumados a falar para um bando de jegues. E que ninguém prestava atenção na realidade, ninguém argumentava, ninguém contrapunha aquilo. Eles podiam falar livremente. Agora eles não podem mais. E aí os slogans da esquerda todos ficam sem sentido, porque realmente eles não têm sentido. Nunca tiveram, só pareciam legais se você não parasse para pensar nele. E aí está falando aqui, não porque a culpa é do bolsonarismo. O que ele fez? Ele que foi culpado pelo vírus, a missão de combater o avô. Que lorota é essa? Todo mundo sabe que os lockdowns não serviram para nada. Mesmo quem achava isso, ficou claro na segunda onda da doença. Lembra? A primeira onda da doença teve muito menos mortes e um lockdown muito mais rigoroso. A segunda onda da doença, os próprios governadores abriram tudo, porque viram o quê? Que o que determinou a primeira não foram os lockdowns, foram outras medidas. O lockdown não. A pessoa sozinha, ela tomando medidas para se isolar, excelente. Lockdown, trancar tudo, fechar tudo, só prejudica. Não ajuda ninguém a nada. Então, no final das contas, eles estão injuriados aqui justamente por quê? Porque o Bolsonaro tem conseguido argumentar a questão econômica e muita gente tem entendido por quê. Não, ele tem argumentado o óbvio, é o evidente, foi o que aconteceu de fato. Vocês empurraram esse negócio da economia, a gente vê depois. A gente está pagando o preço agora, não tem o que dizer. Aliás, não só aqui no Brasil, como em vários outros países que adotaram as mesmas medidas sem sentido. A única coisa que o Lula está certo, e eu concordo aqui com o pessoal da Jovem Pan, o Jorge Serrão da Jovem Pan, que Bolsonaro vai preso se não se reeleger. Isso é um fato. O Bolsonaro está sendo acusado de tanta coisa nesse momento, nessa briga tão grande com o STF, que eu não tenho dúvida nenhuma que se Bolsonaro não se reeleger, eles vão dar um jeito de prender ele, até para tentar fazer um afago em Lula. Não acho que isso vai acontecer, não acho que Bolsonaro vai perder a eleição, Bolsonaro vai ganhar, mas é lógico que ele sabe que tem esse ponto realmente. Existe muita gente querendo prender Bolsonaro de qualquer forma. E, no final das contas, ah, mas e aí, como é que vai ser em 2026? Bolsonaro, quando sair em 2026, vai ser preso também? Eu não acredito. Porque em 2026 não vai ter essa pressão toda, porque ele não vai estar concorrendo à reeleição. Então, na verdade, essa história toda de querer culpar Bolsonaro de um monte de coisa, é justamente jogo político. É a esquerda tentando culpar Bolsonaro por tudo, mas a gente sabe que não é. Bolsonaro não é perfeito, não. Fez um monte de merda. Isso foi muito melhor do que muita gente esperava, muito melhor do que eu esperava, na verdade. Acertou muito mais do que errou, no final das contas. E essas desculpas do petismo não estão funcionando, não estão colando mesmo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.